Graças a Deus, obrigado Pai, tudo o que eu faço dá certo, eu estou sempre colhendo os frutos do meu trabalho, eu trabalho feliz nos meus objetivos, porque eu sei que é só uma questão de tempo para alcançar qualquer coisa que eu quiser. Eu faço a minha parte todos os dias, por isso eu sempre colho os frutos. Nada me para, as dificuldades que aparecem só me deixam mais forte e mais sábio. Eu conquisto tudo o que eu quero na vida. Deus e o universo são muito bons comigo. Eu tenho uma vida muito abençoada. Eu aproveito a vida com a minha família e com as pessoas que eu amo. Eu agradeço a Deus pela minha vida todos os dias. Eu sinto gratidão o tempo todo. Eu controlo a minha vida. Eu sou responsável pela minha vida. Por isso eu faço todos os dias o que eu tenho que fazer. Eu gosto de trabalhar nos meus objetivos. Por isso eu sempre conquisto tudo o que eu quero.